Para Marcos Xavier, que vende café da manhã completo na Feirinha da Gente, 2019 rendeu frutos importantes. E a feirinha veio esse complemento, viu? A prefeitura nos deu essa oportunidade. Para mim, aqui na feirinha, hoje eu não sei viver sem a feirinha. Para o artesanato, a Feirinha da Gente também foi vitrine. Eu sempre digo que a feirinha para mim foi uma vitrine, né? Onde, a partir daqui, abriram novas portas, eu pude mostrar meu trabalho, pude pegar encomendas de serviço. Então, para mim, a feirinha foi um sucesso e eu espero que continue. O seu Edmilson Marques viu oportunidades de mostrar os talentos na feitura e comercialização de doces. Motivou muitas pessoas que viviam dentro de casa sem mostrar o que sabiam fazer. Hoje, eles fazem e trazem para mostrar e para vender dentro da feira. Mas e para quem compra? A clientela já está acostumada com a feirinha da gente. Afinal, os produtos são naturais e sem agrotóxico. Tem até galinha no ponto para preparo. Isso aqui é uma bênção, porque um domingo que você procura algo mais prático, como eu, uma galinha já pronta. Para as trabalhadoras da agricultura familiar, os resultados positivos resultam no sustento da família, no escoamento da produção e na descoberta de uma janela de oportunidades, que já rendeu mais de 200 mil reais desde que a feirinha da gente foi criada. A vantagem é que eu trago alguma galinha, aí eu passo até de 200 reais. Aí já é vantagem, a gente chega em casa com 200 reais e vai fazer as comprinhas para os filhos da gente. Em 2018 eu não trazia galinha e agora eu trouxe e aumentou o dinheiro. Ficou bem melhor. Marilene Silva resume em poucas palavras. A feirinha representou fonte de renda e deixa felicitações para 2020 com mais prosperidade. Eu deixo a todos um feliz 2020, que esse ano venha a ser repleto de saúde, alegria, felicidades e que venha a ser melhor para todos nós, em nome de Jesus.